A reserva já vindo aqui é? Vi Cuida para não mexer lá, para não puxar Para lá, né? Lá para frente? Ah, para frente Olha, para o que? Está de frente Olha que legal, está pegando vento da pô Pode ficar para lá por causa dessa árvore ali Pegar o caminhão A gente bate na árvore por cima A gente ganhou uma canave, vai ter que ir Esquerdinha, para lá, esquerdinha Perfeito, perfeito Perfeito, senta certinha e já mira para o pouso Beleza Podem ir mais para o pouso Está certo, perfeito Zé, está percebendo que ele está indo aí, né? Beleza, copiado, deixa eu ver, está legal Alexandre, a gente pode dar um pouquinho mais esquerda aí, tá? Pode dar um pouquinho mais esquerda Segura e mantenha uma esquerdinha Aí, show de bola, beleza Deixa eu vir assim Já deu uma chacoalhada aqui E aí, show de bola Beleza, Alexandre, está vindo show de bola Uma altura bem legal, bem bacana Bem seguro Mantenha essa rota aí que está vindo 10 Qualquer coisa respira bem fundo, né? Alexandre, se tiver drenado, respira bem fundo Que alivia um pouco, tá? Chacoalhadinha Alexandre, como você está alto aí, está uma altura bem legal A gente vai dar uma treinadinha na parte de aproximação, tá? A gente vai iniciar o S, beleza? Dá uma esquerda aí, segura e mantém Isso, show de bola Deixa aí assim, deixa derivar Deixa aí assim Vamos lá pro outro lado, mais direito Ok Essa é a forma que a gente vai fazer a aproximação Pra gente vir pro pouso Pra gente tentar perder a altura Mais direito e mantém Mais direito e mantém Isso, mais um pouquinho de direita Vou um pouquinho mais lá pra trás Beleza, mantém assim agora Deixa aí Dá uma esquerdinha Isso, uma esquerdinha Isso, deixa aí assim agora um pouquinho mais Aí, deixa derivar um pouquinho mais pra cima do pouso agora Isso, show de bola Vamos fazer a aproximação aqui próximo a esse canavial Deixa eu vir Deixa eu vir Isso, show de bola Agora mete a esquerda agora Vamos lá Pode meter a esquerda aí Vamos fazer isso aí Mais esquerda Mais esquerda segura e mantém Isso, deixa ela ir assim agora Beleza Deixa aí, depois a gente vai dar uma direita Na hora certa Deixa ela ir assim Deixa aí Beleza Beleza Joga o corpo um pouquinho da direita Pode inclinar o teu corpo um pouquinho pra tua direita Vamos lá Mais direita Segura 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 direita Segura direita Segura Segura mais direita Mais direita Beleza Beleza Soltou Agora deixa ela ir reto Beleza Agora esquerda agora Dá a esquerda Pode jogar direto pra cá pra mim Mais esquerda Isso Deixa vir reto aqui pra nós Aqui ó Aqui em cima Aqui ó Beleza Deixa vir Não freia Não pode frear Só freia quando estiver chegando próximo ao solo Pode sair da selete Dá uma esquerdinha aqui ó Beleza 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 Viu Zé Se puder dar uma assistência pra ele dobrar essa vela aí Que ela tem espaguete lá Ou então o Rafa subir por aí pra ajudar né E pra agilizar também pra subir logo né Não tranquilo Aqui é de flash Valeu filho Gostou? Merda Obrigado cara Parabéns Parabéns pra nós Valeu